Cara, então, e aí a gente teve aqui também, né, um negócio que a gente infelizmente não vai poder mostrar, porque é Nintendo, mas eles lançaram uma propaganda fake do Mario e Luigi como encanadores em Nova York, e eles usaram o mesmo, a mesma música, que é um rap, ninguém aqui do chat vai lembrar isso, porque vocês são muito jovens pra isso, mas existia uma animação de Mario e Luigi há muito tempo atrás, que era, 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 desenho animado, da história do Mario, só que o início desse desenho animado era live action, um cara de Mario, um cara do Luigi na casa deles, que eles eram encanadores, e tinha esse rap, que é o mesmo que eles usaram agora, então foi uma referência, um dom de quintal assim, não, total, foi uma referência muito legal a gente ter colocado isso, né, é, eu acho que a campanha de marketing pra esse filme tá muito legal, eu tô hypadaço, eu hype mais e mais, e eles tão coincidentemente, ou planejado, né, lançando o parque na Universal Orlando e e, 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 em Califórnia também, é, do, do, da Nintendo World, lá, e tá muito louco, eu vejo vídeo todo dia no meu Instagram, inclusive o de Hollywood vai estrear, já estreou agora em fevereiro, né? Estreou agora, agora, então, mas o de Orlando vai demorar um pouquinho mais, né? Vai, vai demorar um pouco mais, mas o de Hollywood estreou ontem, e assim, o negócio que me pega é as merchandises, Lógico, porque esses parques tem muita, e lá, tipo assim, os caras mostraram o Mario Kart, o carrinho, e você compra ele, e ele, 40 dólares, essas coisas, salgadas, né? Não, é negócio pra você ir sair mil reais e você faz assim, ó, mil reais, foi. Tem um brinquedo que é, você entra no kart, e, e, é uma corrida de Mario Kart, com óculos 3D, 4D, e é aquele que é um joguinho, sabe? Que você joga, enquanto você corre, e você pontua e tal, no final vê quem pontuou mais, é bem legal. Cara, como diz o meu sogro, esses americanos tão de brincadeira, né? Os caras fazem os negócios, os caras sabem criar entretenimento, né? Os caras sabem, sabe, tem umas americanices lá, mas os caras sabem fazer, né? Os caras sabem, sabe?